O sol a pôr-se A tarde calma Será por ti Que aguardo o tempo Neste segredo Luz e silêncio Pensei comigo A primeira vez Ficarei contigo Até o sol nascer Quero-te tanto Por ti esperei Por este dia Mil anos passei Tu és o anjo Que me protege O grande amor Que a vida me dava Dança comigo A primeira vez Ficarei contigo Até o sol nascer E você Quero-te tanto, por ti esperei Por este dia, mil anos passei Dança comigo, a primeira vez Ficarei contigo, até o sol nascer Dança comigo, a primeira vez Ficarei contigo, até o sol nascer Até o sol nascer Ficarei contigo, até o sol nascer